Estamos de volta com mais Literatura, a Festa Poa Literária continua as atividades deste ano através da Festa Poa Revisitada e Sampriada. Hoje, dentro da programação, a escritora Thelma Scherer lança o livro Depois da Água. Eu converso agora com a Thelma e também com o Fernando Ramos, ele que é coordenador da Festa Poa. Sejam bem-vistos. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, obrigada. É um momento especial para uma escritora estar lançando o seu livro. Dentro dessa programação da Festa Poa, sempre carinhosamente organizada pelo Fernando, que agita um monte de coisas aqui em Porto Alegre, então poder vir com um trabalho que foi realizado em outro estado, enfim, é bastante tempo que eu não lanço nenhum livro aqui, o último livro saiu em 2008, então teve toda uma pesquisa, um trabalho para acontecer esse livro, então estou trazendo aí um outro trabalho. Poesias e também imagens que você mesma captou. Exato, é. Esse livro é um pouco o resultado de alguns estudos que eu comecei a fazer. A partir de 2012, eu passei a me dedicar bastante às artes visuais, então estou fazendo toda uma formação complementar nessa área. E testei várias coisas, porque esse projeto Depois da Água, ele já vinha acontecendo, já estava para mim presente, assim, desde 2009, quando eu comecei com as performances, a fazer as performances, falando esses textos, e eles foram amadurecendo, eles foram se reestruturando através dessa prática da poesia falada e do encontro com o público, os públicos muito diversos, enfim. E depois disso, ele tomou esse ar de livro, assim, muito a partir desse estudo das artes visuais e da música, então é um trabalho de poesia um pouco mais expandido, assim, né, do que os meus anteriores. E a Fecha Boa está com várias atividades ainda previstas, né, Fernando? Tem agora, além do lançamento da Thelma hoje na Palavraria, 19 horas, com entrada franca, né, obviamente, o Diego Petrarca vai fazer uma apresentação do livro, bater um papo com a Thelma, a gente vai exibir vídeos, poemas, que a Thelma produz já há algum tempo, durante o lançamento, e semana que vem, mais poesia, no dia 1º, lá na Palavraria, haverá um encontro do Ricardo Silvestrin, o Diego Petrarca, Ricardo Barão... E também o Ricardo Pavão. Pavão, Ricardo Pavão, desculpe, troquei o nome dele, e o Tiago Piragira, que abordarão a poesia do Ali Salomão, um poeta contemporâneo brasileiro, que é bem importante. A poesia dele foi publicada há pouco tempo, a poesia reunida, e vai haver esse momento para trazer a poesia do Ali Salomão. Depois, em agosto, tem um show de uma banda nova, super nova, é o primeiro disco que está sendo lançado, Musa Híbrida, mantendo a tradição da Festa de Poa em abrir espaço para novos autores e artistas. Fernando, como é que vocês, da Festa de Poa, compõem essa programação, que sempre tem um olhar muito sensível a novidades, ao alternativo, enfim, aquilo que não está dentro de uma mídia ou de um campo do grande público? É, existe, acho que uma, assim, um pouco de pesquisa e também uma atenção, dessa forma como tu colocou, assim, acho que é por aí uma atenção mais sensível ao diferente do que está sendo produzido, acho que é por aí mesmo. E o diálogo, ao longo do ano, o evento acontece pontualmente em maio, mas ao longo do ano a produção está em constante busca de autores e artistas também. Um exemplo, um outro exemplo disso é a estreia em setembro do primeiro festival de artes visuais, ilustração e quadrinhos, que vai ser produzido com a Alice, a ONG Alice, em meados de setembro, a gente está para definir a data, então vai ser o primeiro festival nessa área para atender uma demanda crescente, que eu acho que é esse espaço para os artistas se reunirem em torno de um modelo que já existe, festival, festa, que não seja um modelo comercial estritamente, aquele modelo feira. Thelma, voltando ao teu livro, Depois da Água, as suas poesias passam por que temas? Então, é muito difícil falar um tema, porque a plurissignificação da linguagem poética, eu procuro manter isso com a maior radicalidade possível, digamos assim, com muita abertura. Mas muitos desses poemas, eles fazem jogos entre luz e sombra, utilizam algumas imagens tiradas da mística ou de outros poemas e poetas, e também eles se reúnem através dessa ideia da água, a água como um elemento que se assemelha à linguagem, que tem um fluxo, que reflete a luz, que pode esconder ou revelar. Então, tem toda uma relação entre imagens que vão se construindo a partir de uma cadeia metafórica mesmo do livro. E que é isso que mais ou menos acontece nas fotografias, que também foram produzidas no escuro, através de uma técnica de superexposição, com uma exposição muito longa e com performance, porque muitas são autorretratos, então eu fiquei desenhando com a luz, fazendo essas fotos no escuro. Tem muito esse jogo entre a escuridão e a luz, entre o que é visto e o que não é visto, entre o que fica um pouco escondido nas dobras aí do cotidiano, e que se revela numa luz que às vezes mais esconde do que mostra, como esse excesso de luminosidade, às vezes oprime a linguagem, digamos, quando ela está muito clara e distinta, às vezes ela está escondendo mais coisas do que revelando. Então, faz uma reflexão também sobre a linguagem nesse sentido, né? Mas é um processo, quando eu escrevo, eu não penso num tema, não imagino um tema, não fico pensando nisso, é uma investigação de linguagem mesmo que eu faço e que tem muita relação com o corpo, com essa questão da performance, com os estudos que eu faço, porque no momento eu estou fazendo doutorado em teoria literária e estudo justamente essa noção de performance, a leitura como performance, estudo poesia brasileira contemporânea, de poetas que trabalham com vários suportes, várias linguagens. Então, me interessa muito essa questão desse campo expandido que a poesia tem, né? Porque a partir do verbo, da linguagem corrente, cotidiana, é como se o poeta pudesse pensar as palavras do cotidiano, retirar elas do seu uso, desse uso corriqueiro, né? Tem até um texto do Nuno Ramos que ele fala as palavras que tomam tempo, que pesam, essas palavras que a gente está o tempo inteiro rodeado de palavras e muitas palavras não fazem o mínimo sentido para nós, não nos surpreendem. E o poeta pode pensar algumas dessas palavras e, num processo, às vezes, até tradutório de um suporte para o outro, de uma linguagem para a outra, conseguir explorar essa palavra de modo que ela traga um pouco da sua luz interna, né? E se torne, de repente, súbita, nova, surpreendente ou que, enfim, que nos revele alguma coisa menos maçante e pesada do que esse cotidiano, que é um pouco o que todos os artistas buscam, né? Fernando, Thelma, obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Obrigado. A gente, é claro, vai continuar conferindo e acompanhando a programação da Festival Literária, lembrando, então, que o livro, depois da água, vai ter lançamento hoje, a partir das 7 horas da noite, na Livraria Palavraria, Vasco da Gama, 165. Confira agora as dicas de cinema para essa semana. Começa amanhã a Mostra Fantaspoa Revisitado, no Santander Cultural, em Porto Alegre. Na programação, uma seleção de 18 filmes de 13 países. Amanhã, às 7 da noite, tem exibição do filme alemão O Samurai. E atenção, todos os filmes da Mostra têm sessão única. Sexta-feira, às 8 da noite, a Sala PF Gastal apresenta mais uma edição do projeto Raros. Desta vez, será exibido longa-metragem senegalês A Viagem da Hiena. Após a sessão, haverá um debate com o crítico Pedro Henrique Gomes, que pesquisa obras do continente africano. A Sala Redenção apresenta hoje e amanhã o filme americano Carta de uma Desconhecida. O filme se passa em Viena, no início do século XX. A exibição faz parte da Mostra François Truffaut, Os Filmes de Uma Vida, que segue até agosto. E encerramos a Estação Cultura de hoje com o grupo Monobloco, que se apresenta amanhã, no Opinião, às 11 horas da noite. Tchau e até a próxima.